Não é que os meus dias sejam sempre sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando tá escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo, não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar que em todo tempo Meu Deus comigo está Eu tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Tenho paz Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz Não é que os meus dias sejam sempre sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando tá escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo, não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso Mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Que em todo tempo Meu Deus comigo está Que eu tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Tenho paz Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tu tens o universo em tuas mãos Quem poderia me roubar A paz A tempestade não me abalará Estou contigo Eu tenho paz 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 Tenho paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Tenho paz Não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz No meio do deserto A gente tem o resto Eu venço as tempestades Eu venço as tempestades E eu venço as tempestades Eu venço as tempestades